Fala meus queridos, muito boa noite, aqui é o professor Andrei, estou aqui substituindo o nosso amigo aqui Alexandro, e hoje meus queridos, nós iremos falar com vocês aí a parte aqui de razão e proporção, beleza? Vamos aprofundar muito nessa parte aí de razão e proporção, beleza? Professor, mas qual o nosso objetivo aqui? Vamos utilizar o conceito de razão em diversos contextos, como proporcionalidade, escala, velocidade, porcentagem, e vamos fazer aqui muitas questões aqui durante a nossa aula. Gente, essa parte aqui de razão e proporção, quando vocês forem fazer o Enem, é assim, é o tópico, é o conteúdo que mais cai no Enem. Então, a parte de razão e proporção, onde nós vamos fazer aqui algumas questões que é a famosa regra de 3 também, que todo mundo, até os alunos gostam muito de brincar. Ah, professor, por que essa questão ainda dá para a gente resolver por regra de 3? É simples, é fácil de resolver essa parte aqui de razão e proporção, beleza? Beleza? Muito simples, bem trivial aí, essa parte de proporção. Beleza? Ah, professor, mas aqui que eu vou fazer o Enem, o vestibular... Gente, quando vocês forem aí, né? Meu amigo Gabriel... Vamos lá, né? Quando chegar aqui nas próximas etapas, foram fazer o Enem, vocês vão ver lá. Se vocês pesquisarem, pegaram uma prova aí do Enem, vocês vão ver que esse tópico de razão e proporção é o que mais é abordado na prova, não é não? Beleza, pessoal? Mas eu não sei o que é uma razão. Gente, razão nada mais é do que uma divisão. Se alguém falasse o quê? Verdade, meu amigo Gabriel. Razão nada mais é do que uma divisão. Se tu tem a razão A sobre B ou A dividido por B, com A e B pertencente aos reais. Então, se tu ouvir alguém falando A, razão X para Y, é uma divisão X sobre Y, beleza? Logicamente, com esse B diferente de zero. Muito bem, Gabriel. Vamos já chegar nesse ponto aí também, beleza? Aí, nós temos aqui uma razão entre grandezas de mesma espécie. São as medidas de comprimento, as medidas de superfície, as medidas de volume, as medidas de capacidade e as medidas de massa. Beleza? Isso é a razão entre grandezas de mesma espécie. Beleza? Agora, razão entre grandezas de espécie é diferente. Como assim? Densidade demográfica, o consumo médio, a velocidade média, densidade absoluta, são entre espécies diferentes. Exatamente, André, muito bem. Velocidade média, que a gente vê no ensino fundamental, começa a ter aquela noção no ensino fundamental, né? Velocidade média é o espaço, né? Delta S, dividido pelo tempo, pela variação do tempo. Você também vê lá na parte em física também, e aborda lá na primeira série, que aprofunda aí, essa parte de velocidade média, que nada mais é do que uma razão. Beleza? Tranquilos? Olha aí. Aí, meu amigo Gabriel, é exatamente esse ponto aí, em que você estava falando, a nomenclatura da razão. Porque assim, ó, quando a gente fala de fração, na fração a gente tem um nomezinho, que é o numerador e o denominador. É verdade? Agora, professor, como é que a gente lê a razão? A está para B. Beleza? Aí, olha a nomenclatura, meu amigo Gabriel, como você tinha falado. O que fica lá na parte de cima é o antecedente. E o que fica na parte de baixo é o consequente. Outro ponto importante aí, Gabriel, que é essa propriedade, que assim a gente usa muito em várias e várias questões aí, de razão e proporção. É uma propriedade aí da proporção. Beleza? Olha aí. Razões versus porcentagem. A razão entre dois números racionais pode ser representada de várias formas. Olha aí. Como é que ela pode ser representada? Uma razão. Ela pode ser representada na forma decimal. 1 sobre 5 é a mesma coisa que 0,2. Professor, mas por que é 0,2? É tu pegar o 1 e dividir por 5. Que dá 0,2. Professor, o que é 3 sobre 4? A fração é o quê? 0,75. E isso é a forma decimal. A forma decimal é a forma de número com vírgula. Beleza? Forma percentual. Percentual. Professor, como é que eu vou transformar agora isso aqui em forma de porcentagem? É a forma percentual. 1 sobre 5, tu dividiu ali, deu 0,20. Não foi a forma decimal? Só multiplicar por 100. Tu vai encontrar a forma percentual. Isso aqui é igual a 20%. 3 sobre 4 é 0,75. Multiplicando por 100, isso daí é igual a 75%. Então, mostrei uma forma decimal e a forma percentual. Tudo isso aí, que é a razão que a gente pode representar. Aí, vamos lá. Essa aí, como diz assim, é a propriedade mais importante das proporções. Que é a famosa, o produto de quem? O meio pelo produto dos extremos. Aí, o que é que você tem que lembrar? Isso aí, o que é que é uma proporção, né, Gabriel? Como você acabou de dizer. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Observe que eu tenho aqui uma razão, A sobre B. E eu tenho aqui outra razão, C sobre D. Se eu tenho essa igualdade, eu posso aplicar essa propriedade. Tenho os meios, fica A vezes D, é igual a B vezes C. Porque sempre eu posso fazer isso aí, quando eu tiver uma igualdade entre duas razões. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Beleza? Olha aqui. Vamos aqui, né, partir para uma questãozinha aqui bem simples envolvendo essa parte de razão. Bora lá, né? O que é que diz aqui a primeira questão? Então, em uma turma de inglês, estão matriculados 28 alunos. Desses, 16 são meninas e 12 são meninos. Calcule a razão. O que eu falei para vocês. Calcule a razão. Quer dizer o quê? Você vai botar isso aqui em forma de quê, Gabriel? Em forma de fração. Agora, outro detalhe que você tem que estar ligado aí, que é a razão entre o número de meninas e o total de alunos. Beleza? Primeira coisa, olha aí para a questão. Aí tem quantas meninas aí? Desses, 16 são meninas. Então, é 16 que vai ficar em cima, Gabriel. Muito bem. E a parte aqui de baixo vai ser quem? O total de alunos, que é 28. Outra coisa, eu quero que você tenha esse hábito. Toda fração, eu quero que você simplifique. Beleza? E a gente dá para simplificar por quanto aí? Qual o número que a gente dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Dá para dividir por quê? Por 4, né? Simplificando aí por 4. Aqui vai ser 4 e aqui 28 dividido por 4 dá 7. Então, a razão entre o número de meninas e o total é 4 sobre 7. Vamos aqui para a letra B. Ele quer a razão entre o número de meninos e o total de alunos. Bora lá. Tem quantos meninos aí ao todo? Olha aí, Gabriel. Muito bem. Tem 12 alunos meninos, quer dizer, e o total aí que é 28. Dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 4 de novo, né? Não é isso? Simplificando por 4. Olha aí, Gabriel. Então, 12 por 4 dá 3, 28 por 4 dá 7. Então, a letra B é 3 sobre 7. Beleza? Agora, letra C. Ele quer a razão entre o número de meninos... Bora lá. Nós temos quantos meninos ali? 12. E agora, em relação ao número de meninas, que é 16. Simplificando aí por 4, fica aqui em 3 sobre 4. Então, razão, vocês estão pegando aqui agora, é colocar em forma de fração. E não esqueçam de simplificar. Gente, as questões do vestibular, assim, praticamente todos, eles simplificam. Tem já algumas questões, uma aqui, outra lá, né? Que o Enem, ele não simplifica. Mas, é uma perdida aí na vida. Pra ação, a gente tem que ter o hábito de simplificar. Beleza? Olha aí. Segunda questão, envolvendo também essa parte aí de razão. Vou dar aí pra vocês aí, ó. Dois minutinhos aí na tela para a questão 2. 2. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto